A gente agora vai falar sobre o concurso público porque o piauiense gosta. O edital do concurso para a polícia penal do Piauí foi lançado. São mais de 190 vagas. E para dar mais informações sobre este assunto, eu convido agora a Natália Carvalho, que está ao vivo, já leu esse edital e vai passar um resumo dele agora para a gente. Boa noite, Natália. Olá, Beatriz. Boa noite para você, pessoal de casa, encerrando a semana com notícia boa. Esse edital foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial do Estado e também no site da Nucep, o núcleo que realiza esses certames pela Universidade Estadual. Bem, as inscrições ficam abertas até o dia 27 de março e a prova objetiva já tem data marcada para ocorrer em 28 de abril. Na disposição das vagas, na tela, você acompanha comigo que das 200 vagas para preenchimento imediato após a realização do curso de formação, 150 vagas são para ampla concorrência e 50 ficam pela cota racial, né, para negros ou partos. Será exigida a formação em curso superior completo em qualquer área. A jornada de trabalho é integral. São 44 horas semanais, com uma remuneração do cargo de R$ 6.496,00, além de vantagens devidas pelo efetivo desempenho do cargo. Bem, essas são as informações gerais que a gente tem, as principais, né, que o pessoal de casa tem mais curiosidade de saber. Esse edital completo, ele consta lá no site da ANOCEP, no Diário Oficial do Estado. E aí, só trazer um dado adicional, que até dezembro de 2025, a Secretaria de Justiça vai inaugurar mais três novas unidades penais aqui no Estado. Ao todo, o Piauí tem 17 unidades penais, com mais de 800 policiais alocados. Nessas unidades que vão ser entregues até o ano que vem, em agosto desse ano, já tem uma, que será a Penitenciária de Segurança Máxima de Buriti dos Lopes, que deve realocar esses novos concursados. Portanto, inscrições abertas, o edital é minucioso, é criterioso, é importante ficar atento a todos os tópicos. E lá você vai encontrar no site da ANOCEP, claro, ficar atento que até dia 27 de março, essa oportunidade está em aberto para realocar em qualquer uma dessas unidades penitenciárias. Bia? Muito bom, Natália. Obrigada pelas informações. Imagino que a concorrência vai ser grande. Tem gente que já se prepara para esse tipo de concurso há muito tempo, há anos, inclusive. Então, são mais de 190 vagas, salários de mais de 6 mil reais. Então, acesse o site da ANOCEP, baixe, leia todo o edital com atenção e boa sorte para quem vai tentar.